Eu vou botar pra derreder, pra derreder O que não vai lhe segurar O coragem daарmaneira é aJ judicial até o radar Eu vou botar pra derreder, pra derreder E ninguém vai lhe segurar O coragem daforema rんqué a observed Rectori b Ê da gripe 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 bí É o novo o rabo da Duben sorta Oh 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 Se for a 19 trás do velho Einstein T testori b Ê da gripe b Ê da gripe b É o arrastado de.. É bom saber, eu tô acolhendo, meu amor, domingo Madrugada, eu tô acolhendo, eu tô acolhendo Sabendo que ela disse, eu vou ver que você saiu Madrugada, eu tô acolhendo, eu tô acolhendo, eu tô acolhendo Sabendo que ela disse, eu vou ver que você saiu Eu vou voltar pra derreter, pra derreter, e ninguém vai me segurar O porra de nossa madeira, eu vou voltar pra derreter, pra derreter, e ninguém vai me segurar O porra de nossa madeira, eu vou ver que você saiu Deve até o dia ganhar É o meu mundo ali, eu vou voltar pra derreter, e ninguém vai me segurar Se for a gente que já bebeu, seu amor É o respeito dos chinelos, salão Se for a gente que já bebeu, seu amor O arco da calcouco, o meu tomo, o meu bem, que eu acolhendo Se for a gente que já bebeu, seu amor, deixa eu sair A CIDADE NO BRASIL Obrigado, Daniel Manu, de Colômbia, Súria.